E aí galera, estou com um novo vídeo no canal dizendo para vocês que é a fita de Twars. Eu vou tentar aumentar mais minha sensibilidade, vamos ver se eu acostumo na 20 agora, sensibilidade 20. O que ninguém gosta de marcar? Vai quebrar! Não! 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 Estou tentando acostumar nessa sensibilidade. Não! 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 Que merda de armo! Não! 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 Tentar acostumar na sensibilidade 20 Galera, pra quem assistiu meus vídeos Sabe que eu fui subindo a sensibilidade Devagarzinho Me tentar acostumar na sensibilidade É muito rápida Vou rir de novo Eu não tenho gulag mais Agora estou assistindo Nossa, cadê o death? Só fui eu e... Vou ganhar Vou ganhar Não é no fogo não Vou descontrocar me errado também Matou 5 já, mas não pechou nem O que pode ser aqui? Acho que a pessoa é uma mensagem do lado Eu não entendi Tem 20 na sala Eu não entendi Sniper, baixa, baixa, eu falei para baixar, mas tá bom, jogou bem, tem gulag, ainda não tem não, é beleza, jogou bem, a sensibilidade de 20 vai ser difícil de eu me acostumar, galera, vai ser difícil, vamos ver se não vai cair de novo, não caiu, vem fábrica vou adquirir a faster procura procura Ele começou Não sou nada, ele não tá carregando ainda Como assim? Placar, ah foi o placar passado Ah assim que veio o placar, beleza Eu não sabia que era assim Eu nem vi que eu fiz, mas eu sei que eu vi o placar Ah ali dá pra ver os players que jogaram comigo Beleza Eu não sabia disso Saúde Valeu Verifiquem armas e equipamentos Estão se preparando para a mobilização E aí, babuleiros Inimigo chegando na Nossa Nossa Nossa, quase que eu caio aqui Nossa, que perigo, olha isso aqui Fornalha Tá calma, você vai comer, mãe? Eu não tenho nada de ver Eu não tenho nada de ver Olha ele, eu vou lá pra ovo É ele, eu vou lá pra ovo Chegando na A.O. Molotov lançado Pronto, chega de brincadeira Agora vou fazer isso de verdade Eles iam encher a coluna ali Acho que encheu, né? Sei lá Vai cair na onde o time? É ele, filha E é novo afeito Modando de posição Beleza 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 Eu vou cair em baixo, hein, tio? Hostil chegando na área Tudo bem, pessoal Vamos trabalhar Preparando explosivo Sobre fogo, hostil Fale com demora a pular o avião Hum, hum Eles estão virando em mim Granada de luz Granada de luz Está indo Que merda Que merda Estão virando em mim Hum Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Não, meu irmão Perfeito De volta a ação Caixa de armamento aliada a caminho Ô, comprar a caixa Vamos, peraí que eu vou levar dinheiro aí Achei uma grana aqui Eu estou na loja aqui Já deu já? Já 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 Podia ter que levar pai no cantinho aqui Não vai tomar tiro aí Mas tá bom Vai que eu vou proteger vocês Vamos subir Ou vai ficar aqui Vou subir pro segundo andar agora E avançar Então eu vou pular lá de cima Eu acho Sei lá Porque se eu ficar aqui embaixo Eu sempre morro Eu não ia fazer isso É que eu não boto a cor da bola A cor do roda ou azul na bola E dá um fute de estoura, mãe Os caras estão jogando futebol aí Colocando Claymore Alguém tem blindagem aí Pra emprestar sem devolução Tem só uma Não, é daqui não Vou pular pra casa com o time aqui Vamos rasgar esse reizinho aí Vai voltar 3, 4 caras aí Vamos Olha lá Olha ele lá dentro Tá na parte de baixo Bora, bora Subiu, ué Subiu Pulou pra outra casa Pulou pra lá Já tá aqui Ele tá lá embaixo Não, não Esse aí era outro Já Esse aí era outro Olha o sniper aí Olha a galera lá embaixo Não vou tirar não Senão vou ficar sem munição Tirar só quando eu ver inimigo certeiro Aparte do inimigo É É Deve É Não É É - Ataque aéreo de precisão de inimigos, se cubram! Tem um cara em cima da gente aí Esse idiota não solta a escada quando pega a escada Que bota! Fiquei pulando a escada, vai te salvar não Não vai pro Gulag não Tem cara a vida Mostra Não tem Gulag mais Tem um cara aqui ó Tem Derrubei Tem um cara só direita aí na janela aí Nossa ele passou por 100 Tem um cara aqui embaixo da gente Ele passou pelo Lucas e não viu o Lucas Cuidado Lucas A direita aí ó Abriu a porta Tem um cara em cima aqui da casa O Lucas matou Derrubei Tem um cara aí Alguém precisando disso? Tá Tira velho Duas balas da minha dor Caralho Cuidado Cuidado Abaixa aqui O ataque vai te derrubar Caralho Ele saiu da guarda de moto Caralho Contato inimigo Contato inimigo São só 10 Dá pra ter Contato inimigo Eu não tenho mais Eu não tenho mais Ótimo Massimo essa roda que lançou agora? Olha o cara que eu me pegando ali Eu tenho squad que eu já Mas beleza jogou bem Ah Jogou bem? Dá leva, leva Boa luta Hora de voltar pra base Para a instrução Ele entrou lá e eu convidei Mas foi que acabou a partida Então galera esse é meu vídeo aí De Coffee do 2 Warzone Quem gostou deixa seu like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Quem não for inscrito Valeu, falou e nós Até o próximo vídeo